Música Foi entregue nesta terça-feira em Brasília o prêmio CNA Senara Teg Gestão e Resultado 2019 que reconheceu as melhores propriedades em ganhos produtivos, ambientais e sociais alcançados com a implantação da assistência técnica e gerencial. O evento contou com a presença dos ministros da Agricultura, Tereza Cristina, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, além de diversas autoridades e parlamentares. Esta foi a primeira edição do prêmio, que homenageou produtores das cadeias de bovinocultura de corte, leite e café. Eu achei que foi o ponto alto, nós darmos a esses produtores a oportunidade não só de estar aqui nessa casa, mas dar a ele, que nós estamos reconhecidos pelas ações dele, aquele interior que muitas vezes ele pode até ter pensado que está sendo abandonado, mas hoje nós mostramos que ele não está sendo abandonado, ele está sendo orientado, ele está sendo monitorado por essa casa. Os critérios avaliados foram o engajamento do produtor com o sistema CNA Senar, promoção da sucessão familiar, desenvolvimento profissional, inovação e sustentabilidade, adequação ambiental da propriedade rural, adoção de boas práticas agropecuárias, implementação de tecnologias de produção e melhoria na qualidade de vida. Eles desenvolveram assistência técnica durante dois anos e os que se destacaram foram aqueles que tiveram o processo produtivo bem executado, tiveram ganho econômico, ganho produtivo e esses produtores, eles se tornaram referência na região. Então o efeito multiplicador da assistência técnico-gerencial é o mais importante para a gente, porque a gente quer que esses produtores se espelhem em boas iniciativas e é isso que a gente viu acontecer. 16 produtores da Bahia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina e Sergipe foram finalistas. Depois de avaliados, houve um empate entre produtores de Santa Catarina e Bahia, que foi resolvido de uma forma diferente. Quem conseguisse ligar esta picape zero quilômetro levaria o prêmio para casa. E a vencedora foi a produtora de leite Gilvandira da Silva Carneiro, da Bahia. Ela conseguiu ligar o carro e afirmou que o veículo vai ser muito útil no negócio da família. É uma sensação muito boa, mas assim, é um prêmio que é merecedor. Porque você foi em busca de uma conquista e hoje você está realizada. Por quê? Porque você desenvolveu na sua propriedade todas aquelas aulas que você tomou do curso, você colocou em prática e hoje estou aqui recebendo esse prêmio merecedor. O produtor Rafael Bride, de Santa Catarina, não conseguiu ligar a picape, mas foi surpreendido pelo presidente da CNA, João Martins, durante a cerimônia. Quem ganhou foi da Bahia e eu sou baiano. Então, eu não posso deixar essa coisa passar assim. Todos os dois vão ter, cada um vai ter um carro. Na sorte eu nunca fui muito bom, mas depois quando ele falou ali, foi ótimo a sensação. Nem sei se eu estou acreditando ainda. O coroamento de um trabalho. Nós começamos há cinco anos fazendo uma pesquisa, tanto no país quanto em outros países, das melhores estratégias de transferência de tecnologia. Montamos uma metodologia, testamos essa metodologia. Estamos agora encerrando um ciclo de dois, três anos com muitos resultados importantes. Eu acho que a gente fecha um ciclo agora, coroando as grandes experiências para dar escala a isso.